Você está no caso E agora Vai ser definitivo Carreguei no R2 O outro dizia que havia uma backdoor Será que dá para... Não Ali O lago congelou O que aconteceu O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O país está no lugar de uma guerra civil O que as máquinas estavam se acertando contra seus mestres As pessoas não têm uma escolha só para destruí-los. Eu pensei que Kamsky sabia algo. Eu estava errado. Talvez ele estava. Mas você escolhe não perguntar. Eu escolhe não jogar seu pequeno jogo. Não havia razão para matar aquele androide. Eu vi uma foto de Amanda no lugar do Kamsky. Ela era sua professora. Quando o Kamsky me desenvolveu, ele queria uma interface que parecia familiar. Por isso ele escolheu seu antigo mentor. O que você está achando? Por que o Kamsky saiu CyberLife? O que aconteceu? É uma história antiga, Conor. Isso não pertence à sua investigação. Ele também é um robô, eu não tinha percebido. Eu não sou um modelo único, não sou eu? Quantos Conors há? Eu esperava que você encontre as respostas, Conor. Não perguntar perguntas. Você é o único que pode impedir a guerra civil. Encontre a deviação. Ou vai haver caos. Essa é a sua última chance, Conor. O que o Kamsky? Você está afimando o caso. O FBI está tomando. O que? Mas estamos a fazer algo. Nós precisamos mais tempo. Eu acho que... Henk, você não entende. Isso não é apenas uma investigação. É uma guerra civil. É agora em nosso trabalho. Nós estamos falando sobre segurança nacional aqui. F*** isso. Você não pode apenas pegar a ponta agora. Não quando estamos tão perto. Você sempre diz que você não pode impedir os androides. Jesus, Henk, faça sua mente. Eu pensei que você poderia ser feliz sobre isso. Nós estamos chegando a ponta agora. Eu sei que nós podemos resolver isso. Eu acho que você pode resolver isso. Por Deus, que você não pode me desculpar? Não pode me desculpar? Não há nada que eu posso fazer. Eu estou di chuyando a homicídia. E o android de ciberlér a ciberlético. Eu estou desculpado, Henk. Mas se fornha. Vamos lá. Vamos lá. Não era isso que eu estava a pensar que ele ia fazer com o arrependimento. Eu não sei por que eu fiz. Eu sei que isso não foi fácil, mas eu quero que você conheça que eu realmente aprecio trabalhar com você. Fá. Isso não é só meu programa de relacionamento social. Eu realmente quero dizer isso. Pelo menos... Eu acho que eu faço. Temos de romper. Você tem que me ajudar, Lieutenant. Preciso mais tempo para encontrar um lead na evidência que nós coloquei. Eu sei que a solução está lá. Escute, Conor... Se eu não resolver esse caso, a CiberLife me destruirá. Cinco minutos. Isso é tudo que eu pedi. Isso é tudo que eu pedi. E aí, Conor. Ok, estou aqui. E aí, Conor. Ok, estou aqui. E aí, você me vai embora. Onde é você vai? E aí, Conor. Eu falo com você. Tá. Tá. Password Hanks. O que escolhe um carregado excêntrico polícia lieutenant? Ridiculoso. Ninguém teria password como essa. Ideia estúpida. Não é o suficiente Hank. Não é o suficiente. Não é? Onde está Jericho? A resposta é sua própria. Onde? Não é? A deviant took a child hostage. Um dos deviantes que hacked a TV station com Marcus. Deve ter conhecido onde os deviantes estão escondendo. R-9-3. R-9-3. O android que matou seu autor. A espécie de volta. No entanto. A espécie de volta. A espécie de volta. Desliga, caralho. Eu quero seguir em frente. Desliga. 4 minutos. Ok. R9. 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 A verdade é isso. A verdade está dentro. O que você está tentando dizer? Nós pedimos que você reconheçam a nossa dignidade? As nossas esperanças e as nossas direitos. Para. Quem está aqui? Quem é você? Tudo está bem. Não se preocupe. Marcos? É você? Eu tentava encontrar você, mas o Deviant Hunter me deixou. Você deixou ele de me encontrar. Você me salvou. Você salvou Jericho. Você está bem agora. Eu vim para te levar embora. Dê-me a localização para Jericho. Você tem que sair agora. A localização de Jericho? Sim. Sim, claro. Não. Você está aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você está aqui. O que é isso? O que é isso? Desde o primeiro segundo que eu te vejo Não faça isso Gavin Eu sei como parar a deviança Você está fora do caso E agora Vai ser definitivo O que aconteceu aqui? Parece que alguém está sendo escutado Ah, porra! Agora! Panery capacitou o Gavin, também podia ter sido destruído Localiza Jericho Ah, se o tivesse bloqueado antes o gajo chegava ali Está tudo Android, dava para fazer mais qualquer coisa? Ok Interessante